E aqui estão os jogadores da seleção portuguesa, Fernando Santos à frente, cumprimentando aí. Que vai ter aqui um grande apoio e agora... O hino nacional de Portugal vai fazer-se ouvir aqui na... Foi às meias virais em 1984 e desde no... 56 anos, o selecionador da Hungria, aqui segue-se a tentar ser o jogador humbrian, ou conseguir muito bem a seleção portuguesa na pressão. Com o perigo, fecha bem a seleção da Hungria, ainda mexe o remate e a defesa! Do jogador húngaro, mas o árbitro estava bastante perto e mandou levantar. Aqui é ganha a questão de Ronaldo, com os alérgicos a puxarem muito pela seleção da Hungria. São Cristiano Ronaldo a aparecer agora no flanco. Já a possibilidade por lá, o rei que se tenta ganhar. Sobrar para a seleção de Portugal, Diogo Jota, ainda Cristiano a tentar ganhar. Consegue ficar com a bola. O avançado de Dom Verino, foi o último jogador, mas o... Aqui está Roland Dias no passe para Cristiano Ronaldo. Atenção ao personagem inglês. Atenção ao pé para o passe, pode ir para o gol, Cristiano, o remate e a defesa! Que oportunidade, mas agora há fora o jogo, assim não há. Foi esta a jogada que eu disse há pouco que Ronaldo estava em campo a pedir. A Hungria pode sair de forma rápida, não sai. Atenção, Arthur, vem para Cristiano. Tem aqui algum espaço, pode aproveitar. Atenção ao passo. Tem aqui espaço para o cruzamento, a bola a sair. Atenção, Cristiano a subir a cabecear. Sai ao lado, mas ameaça Cristiano Ronaldo no luz. Foi lá acima, só que a bola foi tão alta, tão alta, tão alta, que nem um salto. Tão alta, tão alta. Queria devolver ainda mais. E há aqui um dado, há aqui também um dado tático, que é o Willian ser jogado a ser pelo lado direito. Mais rápido, mostrou-se o futebol dentro de campo, que o ajudou também. Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção de Portugal. Seguiado quando tem bola. E acabou por ganhar o lance. Tenta Portugal já sair para o ataque. Bem, Cristiano. Ainda Danilo bem a ganhar. A deixar para Cristiano, a limpar aquela zona. Muito bem. A bola para Bruno Fernandes, cruzamento, a emenda para o gol do Mar. Que incrível! O que desperdiça Cristiano Ronaldo. A insistência de Rafael Guerreiro. A bola sobra para Bruno Fernandes. Excelente aqui a leitura de jogo. Há uma simulação ao primeiro posto de Hugo Jota. E queria impressionar, instala-se. Esperamos que é em definitiva um backup adversário. Vês aqui, jogar já bem perto da área adversária. A bola para Cristiano Ronaldo. Reixar para Cristiano Ronaldo. Olha bem a bola. Este zero para a Hungria, zero para a Portuguesa. Orações, a equipa portuguesa. Deu húngaras, mas Pepe mostrou-se muito forte. Guilhame Carvalho. Leixar para Cristiano Ronaldo a recuar de Danilo Pereira. Portugal a ter bola com Cristiano Ronaldo. Milhões de horas. Cruzamento já a sair. Muita força. Ainda respira Cristiano. Silvin Nelson segundo a jogar. Lance de há pouco. Está o toque ligeiro. Se lá acreditar, os adeptos dão um gringo. Estes adeptos são adeptos que... A primeira liga e continuar a fazer o grande jogo que está a fazer. Cristiano Ronaldo. Vieter. É desses jogadores que têm todas as características que fazem um grande defesa. É rápido. É bom com os pés. É muito forte de... Guilhame Carvalho. Cristiano vai. Andor na alaia. Nelson Semedo. Tem apoio de Cristiano. A colocar outra vez em Nelson. Bola para Cristiano Ronaldo. Já para o final de antes. Cristiano. Vai com tudo Cristiano. Peve um braço na bola. Houve um toque na bola. Houve um toque ou não. E o Conalho já aqui diz para Cristiano ter calma porque há vídeo ao ar. E eu vou... Houve um toque. Mais vontade, mais agressividade do que o adversário. Aqui o Guilhame Carvalho. Joga a aéreo. Cristiano a tentar ganhar o... Tem um Rafael Guerreiro mais ofensivo. E Cristiano Ronaldo entra. Bola para Cristiano. Reto final da partida. Rafa. Penalti para Cristiano Ronaldo. Para a Alemanha e para a França. Neste chamado grupo na baixa que irá apitar. Ronaldo atiria a gola. Marca Portugal. Não treme o capitão da seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo. E já lá vão 105. Os três pontos são de Portugal. Portugal a campeão. 131 pela seleção lá de Portugal. São números impressionantes também. Vai trocando bola. O jogo está no bolso. A vitória é só no bolso. Olha Cristiano. Com a corda toda vai para o gol. Cristiano. A pinta e marca. Conta. Grande Cristiano. Não há fora de jogo. Marca. Que grande jogada. Marca Portugal. Está feito 3-0. A final é de goleada. Com dois do capitão. Portugal ganha a abrir este campeonato da Europa. E já lá vão três números. Três vezes que Cristiano bisou contra a Oeste. Olha Rafa outra vez. Cristiano a deixar para Rafa. Muito bem Patrício. Não perde tempo. A deixar para Cristiano Ronaldo. Pouco. Onde a Hungria é resultar que não perca as entrevistas aos intervenientes e também... Então fabrica as entrevistas aos intervenientes e também a hora de atmaria do comentário. Do cartão.